Rapaziada, se liga no que chegou pra mim, mano. Aí, chegou minhas bolsas da suspensão a ar e, véi, pedi duas de uma vez, que deu problema lá. Foi só uma, mas eu já encomendei duas, porque vai que dá algum probleminha, né, na outra. Aí a gente já tem uma de reserva. Então, hoje vamos estar instalando essas bolsas aqui da suspensão a ar no Minha Saveiro. Vou estar instalando só uma, porque só uma que tá com problema, né? Então, é isso aí, galera. Vamos pôr a mão na massa e vamos deixar a suspensão da Saveiro zero. E aí, galera? Beleza? Começando aqui mais um vídeo do meu canal. E hoje, galera, hoje chegou o dia da gente trocar a minha bolsa da minha suspensão a ar. Mano, pra quem vem acompanhando os vídeos aí, sabe que deu um probleminha na minha bolsa traseira, só em uma. E, mano, ela acabou mordendo, acabou furando. Então, eu estou andando com ela furada mesmo, porque, mano, é um furo bem pequeno, mas é um furinho que incomoda, né, galera? Você não tem aquela confiança, né, no seu carro, porque, mano, você sabe que tá furado e não pode ficar andando. Mas, mano, não tem como. Eu uso o meu carro aqui pra gravar pra vocês. E ainda bem que deu pra andar, né, com ela furada, porque é um furo bem pequeno. Mas, hoje, esse problema vai acabar. Vamos tá trocando a bolsa. Vou tá filmando aqui tudo pra vocês. Mas, como vocês viram e no começo do vídeo, mano, eu comprei duas bolsas, porque uma eu vou deixar de reserva. E, mano, não vou vender dessa vez. Eu tinha umas bolsas aqui guardadas, o par. E, mano, eu vendi, fazia mais dinheiro, não tava guardado. Eu falei, mano, vou vender, né, eu nunca vou usar. Aí, vendi no outro dia, furou minha bolsa. Comigo é desse jeito. Mas, deu tudo certo, pedi a bolsa, demorou duas semanas pra chegar, demorou bastante. Mas, chegou e, hoje, vamos tá instalando ela aqui pra saber ficar zero, afim. Então, é isso aí, galera. Vai acompanhando o vídeo aí, que tá top demais. E, desde já, agradeço a todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Vocês são foda, afim. Então, vamos pro vídeo. Bom, galera, tiramos todo o ar aqui dessa suspensão. Pra gente tá tirando essa bolsa aqui, que tá furada. A gente vai ter que tirar aquele parafuso. E, lá em cima, não tem nenhum parafuso. Só tem um, que eu vou mostrar pra vocês. Que entra lá pra dentro, pra não tá saindo a bolsa. E, aqui, ó. A gente vai ter que tirar aqui também a mangueira, né. Pra tá colocando nessa bolsa nova. A outra de lá não furou. Então, vamos tá trocando só essa daqui. E, é isso aí, galera. Vamos tirar aqui, então. Pra gente tá trocando. Pra ficar zero de novo. Acabamos de tirar aqui. Olha aí como que é, ó. Um parafuso vai aqui, rosqueado na bolsa. E o outro é só, tipo, é quase um pino, né. Que enfia ali dentro. Pra bolsa não sair do lugar. Aqui, ó. A gente tirou a mangueira. É muito fácil. Vocês viram aí. Mano, muito fácil colocar essa bolsa. Tirar. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que é, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a bolsa que tava. É a bolsa furada. E essa daqui é a nova. Então, vamos tá montando aqui agora. Vou mostrar pra vocês como que monta. Mano, é muito fácil. Então, vamos lá, galera. Bom, galera, bolsa desmontada. E, mano, vamos montar aqui a bolsa nova pra vocês verem como que é. É muito simples desmontar aqui e montar. Ó, primeiramente, vocês vão ter que tirar esse fio de rosca. Vocês vão ter que comprar esse fio de rosca pra tá rosqueando aqui. Pra bolsa não sair do lugar. É bem fácil, ó. Vocês vão rosquear. E depois, vocês vão pegar um alicate de pressão. Pode ser um alicate de pressão. Colocar aqui e apertar pra não tá bambiando, né? E essa daqui, ó. É o nip. Eu já tirei ela aqui. Já bambiei. E vocês vão ter que passar aqui um vedo à rosca pra não ter perigo de dar nenhum vazamentinho. Né? Pra ficar top. Então, é só vocês pegar, rosquear ela aqui, apertar certinho. Passar o vedo à rosca, lembrando, né? E colocar lá de novo. Colocar a mangueira aqui. Pra ficar tudo belezinha. Então, é isso aí, galera. Vou acabar de montar aqui. Passar o vedo à rosca certinho. E eu vou mostrar ali pra vocês quando a gente estiver montando ali na saveira. Então, é isso aí, galera. Já que eu volto com vocês. Vamos colocar a bolsa aqui agora. E vocês vão ter que fazer assim com ela, ó. Pra tá colocando esse negócio aqui ali em cima. Ó. Vocês vão colocar ela aqui. Fazer assim. Pra tá colocando ali em cima. Ó. Aqui, ó. Já era. Agora é só pegar esse parafuso. E parafusar ela aqui embaixo também. Pra não estar saindo do lugar, né? Então, é só pegar essa. Pronto galera, bolsa no lugar Coloquei a mangueira aqui já Parafusei ela aqui embaixo E aqui em cima que vai aquele Aquele parafuso que eu falei pra vocês Aquele fio de rosca né Tudo pronto, só pegar aqui E colocar esse negocinho no lugar Vocês tem que chegar ele pra baixo Pra Tá colocando esse Esse nip aqui Mas só fazer uma forcinha que Dá certo, bom galera Acabamos de montar a suspensão aqui Vou mexer aqui pra vocês ver como que ficou Ficou zera de novo Ó, a de trás Vamos erguer a da frente Agora Ó, tá toda alta Vamos baixar Aí, ficou nova Nova de novo Nossa Aí Zera E velho A caixa da Saveiros já tá pronta É, que a gente tá com um projeto aí novo No som dela né Falei que eu ia pintar a caixa E mano, já tá tudo pronto Só falta lixar E polir a caixa Essa aqui é a caixa de grave E Essa daqui É a caixa de corneta velho Então Mano, tá preta e branca aí Porque vocês não podem saber a cor ainda Mas No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A cor E velho Ficou Muito linda Então É isso aí galera Vídeo de hoje Arrumamos aqui a suspensão Arda Saveiro E mano Quero contar um negócio pra vocês aqui Que Eu tô com um pouquinho de medo Porque Todo mundo aqui em casa Tá contra eu Todo mundo quer me trollar Ó Minha namorada quer me trollar Minha mãe quer me trollar Meu pai quer me trollar Então Véi Eu tô fudido Fui Não sei o que que eu vou fazer Vou ter que guardar minha Saveiro Lá na minha avó Vá pra outro lugar Fui Porque Porque tá foda Mano Tá foda Então Mano Tô bem esperto Porque quem Quem tá acompanhando os vídeos aí Sabe Que eu já trolei meu pai Já trolei minha mãe Já trolei minha namorada Quase fiquei solteiro Mas já trolei minha namorada E velho Tá Tá foda Fui Todo mundo quer me pegar aqui Se eles me trollar Fui Mano Eles vai ver Eu já tenho tudo aqui Tudo esquematizado Pra trollar eles de novo E Dessa vez vai Não Eles vai ver Vai ser Vai ser top a trollagem Então É isso aí galera Tudo pronto Arrumamos aqui A suspensão Arda Saveiro Ficou Zera Minha namorada Tava me ajudando A gravar aqui Pra vocês A gente colocando aqui A bolsa nova Então É isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Deixa aí muito like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação Pra não tá perdendo Nem o vídeo E me segue lá também No Instagram Que vai tá aí Na descrição do vídeo Só ir lá Clicar Já vai sair lá no meu Instagram Te troca uma ideia Eu procuro estar respondendo O máximo de pessoa possível Graças a Deus Vocês vai lá Troca uma ideia comigo Fala comigo Sobre ideias de vídeo E tal E mano Manda esse trollagem lá Pra gente fazer com a minha namorada Com a minha mãe E com o meu pai Porque você tá querendo me pegar Mas se eles me pegarem Vai ver Então É isso aí galera Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Fui Tchau